Seu Altemar Vigário, vamos falar de esportes. Diga o nome de três atletas brasileiros que tenham se tornado famosos pelo salto tríplice. Três é pouco. Direi quatro. Os mais importantes. Prudêncio. Sim, nosso Prudêncio. Ademar Ferreira Silva. Ademar Ferreira da Silva. João do Pulo. E o mais importante, senhores. Tem. O mais importante de todos. Que desafiou a todos estes e que pegou esquecido. Raimundo, Nonato. Raimundo, Nonato. Mais conhecido como Nonato Salto Alto. Não tem nada a cada pulo que é. Salto alto. Salto alto, salto. Salto que ele dava. É. Vamos botar esse apelido diferente. Salto alto. Já teve o pepino do geral. Salto alto. Vamos dar um salto comprido. Salto grande. Salto grande. Salto comprido. Mais salto grande. Nada. Eu saltava aquele salto de Maranguá. Nos Jogos Estudantis. Nos Jogos Estudantis, será uma besteira. Estudantis, pelo amor de Deus. Não fosse eu testemunha. Eu estava lá em Maranguá. Eu estava lá em Maranguá quando foi disputada a Olimpíada. A medalha de ouro do Salto. O sucesso era um russo. Mas veio na frente americano, pulou 15 metros. Salva de palmas. Mas veio o russo, pulou 17 metros. Só que ele estourou tudo. Aí. Aí entrou um cearensezinho. Um cearense macho. Desse tamaninho. A metade era cabeça. Aquela coisa. Aquela inteligência. Aí, meus amigos. O senhor acha que eu gosto dessa parte? Na sua cabeça eu sou doido por essa parte aí. Na sua opinião? Não. Porque não importa. Eu sei da sua modéstia, da sua simplicidade. Isso tem empolgação minha. porque eu estava presente. E vi aquele cearense desafiando a todos. Olhou com aquele sotaquizinho. Era Renato Aragão. Não, Renato Aragão. Era Renato Aragão. Nunca pulou coisa nenhuma. Ele chegou. Sou policial do Mussum. Ele chegou com aquele sotaquizinho. De maracapanguim. Como é que eu não vou falar? Maraguapense. Maraguapense. Tá agora. Vambora. Maraguapense. 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 Ele chegou e disse. Essa... Oh, gente. Essa... Essa medalhazinha vai ser minha. E aí pulou. Tá. 19 metros, meu filho. E 30 centímetros. Põe o que eu sempre esqueço desses 30 centímetros. Agora dá um pulo aí pra minha nota aí. Pula a nota. Eu vou lhe dar. Pula aí. Vamos fazer um apanhado aqui, né? Pelo 19 metros e 30, merece um 9. Isso. Agora aquele negócio da metade, você é só cabeça. Salto alto. Eu vou tirar três. Eu vou tirar dois do salto alto, você vai ficar com cinco. Nota cinco. Nota cinco. Tá bom? Pode fazer. Tá bom. Um dia. Hein? Em Belém do Pará. Apareceu um cabinha desse tamanho com a cara cheia de furo. Parecia areia mijada. E eu dei pra ele nota três. Aqui tá levando o circo, já tá melhor. Tá na sério?